Salve, salve galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o André Gogo, pra vocês que não me conhecem, sou um culinarista, faço vlogs, entretenimento cultural e muito mais. Bom gente, hoje eu vou fazer pra aqui, pra minha receita, ou seja, vou falar aqui logo diretamente pra vocês. Isso, essa receita que eu vou fazer, que é essa aqui ó, tá vendo? Que é essa receita. Essa receita, gente, é sarapatel. Então, já vou logo dizendo pras pessoas que não gostam, que não se sentem bem com esse tipo de alimento, por favor, não assistam o vídeo pra não criticar. Mas se você tem curiosidade de conhecer como que faz o sarapatel, e como é que se faz, é uma comida típica nordestina, muito saborosa. E eu adoro, aqui em casa a gente não tem essa frescura com comida, tá? Então, aqui ó, aqui é a fissura do porco, onde eu vou fazer todos os preparos pra fazer sarapatel. Logicamente que aqui em São Paulo é diferente, já vem congelada, aquela coisa toda. No nordeste, quando mata o porco, essa parte aqui a galera dá pras pessoas, que são basicamente as pessoas que moram no sítio, que estão lá no fogão, que elas que fazem essa receita. Mas como eu não tô no sítio, estou aqui numa capital, vou fazer aqui pra vocês que moram em São Paulo, como fazer sarapatel, modo tradicional, tá bom? Vamos lá pra receita? Aqui vocês vão ter que escaldar a fissura, tá? Então é o seguinte, aqui eu vou dar uma pequena limpada nela. Ó, se você não tiver uma panela de pressão grande que nem essa minha aqui, você pode cortar e dividir em pedaços, tá? Ó, dividir em pedaços assim, e você coloca pra cozinhar os pedaços grandes aqui, pra dar uma escaldada, não é pra cozinhar, tá gente? Pra dar uma escaldada. Aqui ó, o fígado, tá? Você limpa o máximo que puder, tem essas gorduras que ficam aqui, ó. Se a gordura não é legal, você limpa, tá bom? Aqui ó, o pedaço do fígado, eu vou cortar aqui no meio. Põe uns pedaços grandes assim pra você escaldar. Aqui a outra parte, o sarapatel. Põe aqui também pra escaldar. Aqui a parte da língua também, você corta ela, ó. Põe pra escaldar também. E aqui também, vocês põem pra escaldar, tá bom? Depois de escaldado, eu vou voltar aqui e eu mostro pra vocês o processo que eu faço pra patel, tá bom? Ó. E aqui pra escaldar, você coloca um pouquinho de sal, tá? Só um pouquinho de sal mesmo. Aqui você leva ao fogo. Fogo já com água quente, já fevendo. Pra dar essa escaldada, vocês retiram, tá bom? Quando ele estiver bem, eu vou mostrar o ponto. Ó, já deu uma escaldada aqui, tá? Ó, só pra escaldar mesmo. Eu vou tirar agora, tá? Vou tirar aqui agora. Não é pra lavar, tá? Não lava. Não joga água fria em cima. Do jeito que tá aqui, você deixa dar mais uma esfriadinha. A pia tá limpa aqui, tá? Deixa eu dar uma escorridinha aqui, pra você poder trabalhar com ele, porque senão você vai se queimar. Deixa eu dar só mais uma esfriadinha. E aqui já deu uma esfriadinha. Aqui você pega uma faca e você já começa a cortar os pedacinhos, tá? Quem quiser pedaços pequenos, tá bom? Não corta pedaços grandes, tipo pedaços pequenos assim, ó. Bem picadinho, tá? Ó, vai ficando os pedacinhos assim picadinho. E aqui você vai colocando na vasilha, tá? Colocando no recipiente. Separando aqui os pedaços, tá bom? Aqui é a parte da língua, tá? A parte da língua, você tira esse corinho que fica aqui na língua. Raspando ele, tá? Deixar bem limpadinho a língua, pra tirar essa parte que fica na língua do coco. Você tira toda essa parte de peda que fica aqui, ó. Raspando, tirando essa parte. Pra que não fique essa parte da língua, tá bom? Deixando totalmente limpa dessa parte desse corinho que fica na língua aqui. E aqui também é utilizado no sarapaté, tá? Parte da língua do porco. Pedacinhos pequenos também. Pessoal, eu vou utilizar cinco dentes de alho, três tomates, uma cebola, um pimentão, coentro e os temperos pra você fazer o preparo desse sarapatel, tá? Eu vou picar tudo aqui já, deixar tudo picadinho. E daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, beleza? Eu já piquei aqui, tá? Todos os ingredientes, tá? Ó, uma cebola, tá? Três tomates, um pimentão, o coentro vai ser pra depois. Meus temperos. E aqui os dentes de alho já raladinho, tá? Agora eu vou temperar e vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu sarapatel. Bom, galera, tá aqui todos os ingredientes, tá? Vocês podem estar observando aqui. E olha só como é que eu faço esse tempero pra meu sarapatel. Vocês podem fazer também na casa de vocês a maneira que eu faço. Já deixei uma água esquentando aqui no fogo. E agora eu vou temperar. Primeiro eu coloco um pouquinho de vinagre, tá? Vocês podem colocar o vinagre, o tanto que vocês quiserem. Eu coloco mais ou menos assim, um pouco. Tá ótimo, não precisa pôr muito vinagre. Aqui eu já coloco diretamente a cebola. Eu vou colocar aqui o tomate e o pimentão já. O coentro eu vou deixar pra depois, tá? Não vai ser agora. Mas a tomate e o pimentão eu já coloco também junto. Mistura aqui tudo. Eu venho aqui com os dentinhos de alho, tá? Beleza, gente. Aí vocês colocam aqui agora os temperos, tá? Você pode colocar o tempero que você tem na sua casa, tá? Qualquer um. Vocês, a maioria de vocês que verem um cozinhando, vocês sabem que eu gosto de utilizar bastante tempero, né? Então, vocês podem estar utilizando os temperos que vocês quiserem. Tempero baiano, colorau, páprica, é do Guedes, é um tempero misto de galinha, tá? Vocês podem estar colocando os temperos que vocês quiserem, tá bom? E aqui eu vou colocar sal. E sal vocês colocam a gosto, tá? Coloca sal a gosto. Também essa quantidade de sal tá ótima. Se precisar de mais um pouquinho de sal, você ajusta o sal, tá bom? E aqui, gente, vocês mexem. Muitas pessoas gostam de mexer isso aqui diretamente na panela. Por que eu gosto de mexer ele aqui nessa panela? Por quê? Porque você tem mais espaço pra misturar todos os temperos aqui, ó. Tá vendo? Além de você ter mais espaço, você tem mais... Menos trabalho pra você ficar mexendo na panela e ela ficar saindo, entendeu? Pronto, bem mexidinho aqui, bem misturado. Olha que coisa mais linda que fica isso. Show, né? E o cheiro, gente, que tá aqui, misericórdia. Aí aqui você já deixa... A água já está quente aqui, ó. Como muitos de vocês já estão vendo aqui, a água tá quente. Tá? Eu vou ligar a outra boca do fogo aqui. Vou colocar a panela. Tá? Colocar a panela. E daqui eu vou... Colocar o óleo, tá? Um pouquinho de óleo. Não precisa ser muito. Isso é óleo de azeite de dendê. Vocês não precisam colocar muito. Só um pouquinho de azeite de dendê. Pouquinho, tá? E aqui vem com a mistura. Com a mistura. Vou deixar o papel colocando aqui dentro. Tá? A montar limpa. Ó. Deu uma misturada aqui na panela. Tá? E aqui vocês cobrem com água. Com água já quente. Cobre ele aqui com a água. Não precisa pôr na pressão, tá? Vocês deixem ele aqui na panela. Coloco na panela quando já estiver cozido, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não deixo a panela na pressão. Deixa eu cozinhar. Quando ele dar aquela cozida, eu mostro pra vocês como vai ficar, tá bom? Galera. E olha como é que fica. Olha pra isso. Olha pra essa panela de sarapatel. Aqui, gente. Eu vou colocar um pouquinho de arroz. Tá? Aqui no prato. Simples. Não vou enfeitar hoje, não. Só vou colocar um pouquinho de arroz aqui pra provar. Ó. O coentro, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro. Ó. Tá? O coentro picado. Com a salsinha já. Colocar ele aqui dentro. Dá uma mexidinha. Pegar esse sarapatel maravilhoso aqui. Colocar aqui, ó. Ai, meu. Tô babando. Aí. Pega uma pimentinha. Pimentinha. Ai, meu Deus. Que eu tô babando. Meu Deus do céu. Vamos provar? Meu Deus do céu. Ó. Dei manchando, bichinho. Gente, muito bom. Meu Deus. Bom, viu? Faça na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Quem gosta, é um prato maravilhoso. Muito fácil de fazer, gente. E olha só. Lindo. Lindo, 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 lindo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.